Senhores, isso é extremamente dolorido, aquilo aqui todos nós assistimos, é algo larga velho, é algo terrível, porque tudo é feito, vejam os senhores de volta oficial, o Pruna não está preocupado com o roubo de galinha, não nos interessam os precatórios, isso não tem a menor importância, vamos parar de falar besteira, preocupemos-nos com as grandes testórios, preocupemos-nos com aquelas importâncias fabulosas, que são desviadas oficialmente dos cofres públicos, para pagar juro de uma dívida, que não tem mais nenhuma razão de ser, externa e interna, vamos acordar para as questões substantivas, vamos nos levantar, como um povo forte que somos, vamos lutar contra essa alienação de tudo que é nosso, contra esse assalto vergonhoso, que é feito às claras, vamos levantar nossa voz, vamos dizer um basta, nós não podemos aceitar mais essa submissão, nós não podemos aceitar mais sermos enganados, durante todo o ônibus que temeram, como se pode ter a velenidade pró-derva, de ir para a televisão e dizer que está tudo bem, porque o senhor vai ser ministro, ministro de quê? De quê? De um governo pútrido, em decomposição franca, que não aguenta um diálogo frente a frente, Ele é feito hoje traidores da pátria!